Olha, o cara assaltou em Ibituba, veio pra cá, meteu o assalto em Pailhosa, meteu o assalto em Pailhosa, aí a PM, pum, deu cana. Vamos ver? A matéria é minha e do Sávio... é do Sávio, Sávio, como é que eu esqueci o seu nome dele? Pode botar no ar. O preso é o Edilson Pereira, que está no xadrez da Delegacia de Polícia de Pailhosa. Ele aprontou na noite que passou aqui na região e acabou sendo preso. Mas o Edilson também tem este assalto a uma farmácia na cidade de Imbituba. O pessoal da equipe do Dr. Marcelo Arruda descobriu. Edilson Pereira é aprontador. Aqui em Pailhosa ele fez o que, doutor? Ontem ele praticou um roubo em um posto de combustível e foi preso por policiais militares logo após esse crime. Depois, em análise aqui nessa Delegacia de Polícia, descobriu-se que ele praticou outros roubos em Pailhosa e também esse roubo em Imbituba, na farmácia. É certo, então vai esclarecer esse do posto e outros assaltos, não é isso? Isso, mas dois roubos em Pailhosa e um roubo em Imbituba. O Edilson não tem passagens pela polícia. É a primeira vez que ele é autuado em flagrante. Lá em Imbituba ele estava armado, mas me disse na cela que estava sem munição na arma. Aqui, delegado, vocês pegaram a arma com ele? Não, ontem no momento que os policiais militares o perseguiam, ele acabou dispensando essa arma de fogo em um matagal e ela não foi localizada. Muito bem, agora preso em flagrante, vai responder inquérito em Imbituba e o flagrante aqui na Delegacia de Pailhosa. Muito bem, a tiragem saiu atrás dele, ele largou a arma. Agora, o pessoal fez buscas da arma e não encontrou.